Música Oi Raimundo, passando aqui para te parabenizar, meu papai, saúde e sucesso, tudo bom pra você, beijo Oh, hoje é aniversário do Highlander, e aí cara, vou parabenizar você, feliz aniversário, muitos anos de vida, felicidade, que você realize o seu sonho, que tudo dê certo, e é isso cara, parabéns, obrigadão por tudo que você fez para mim, é isso, parabéns Highlander Estou gravando esse vídeo para desejar feliz aniversário para o Highlander, hoje é aniversário dele, desejo de todo o meu coração feliz aniversário para você, muitos anos de vida, e é isso, feliz aniversário Highlander Então cara, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde, paz, seu coração, muita alegria, muita prosperidade, é o mais importante, você está ligado, né Então, qualquer dia desse nós damos um rolê em Porto Murtinho, não, para a igreja, cara, para a igreja Então, você está ligado, meu totinho, bom, feliz Natal aí para você, é, feliz aniversário, você está ligado, né E assim vamos Aí cara, tudo de bom, com muitas felicidades, muitos anos de vida, que você sempre seja esse amigo, e esse homem que tu és, valeu, parabéns Música 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 Música